Olá galera, boa noite, estamos aqui para mais um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas aí, vamos rompendo. A CIDADE NO BRASIL Deus, tem coisas que eu não compreendo, mas é melhor assim, preciso te sentir mais e mais dentro de mim. Deus, eu sei que não espero uma prova de amor, mas que eu amo a todos assim como o Senhor nos amou. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, eu sei que não espero um ensaio com a banda R7, que Deus abençoe as suas vidas. Deus, como um jardim cuidado por tuas mãos E negar as flores do meu coração Que não floresceu, que não floresceu Deus, que te perdoa a vida, as almas abatidas Mas de volta a inocência perdida Ele é Ele é o caminho da verdade Bom da vida, majestade Salve Ele é Ele é o caminho da verdade Bom da vida, majestade Salve Ele é o caminho da verdade Bom da vida, majestade Com a vida, majestade Ele é o caminho da verdade Ele é o caminho da verdade Bom da vida, majestade Bom da vida, majestade Tchau, tchau. Muito bom.